Salve, salve família, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo para vocês aqui galera, hoje estaremos fazendo aquele belo vídeo aí do PS3 para você, da antiga geração, vamos que vamos, entrando em uma sessão aqui, vamos tentar fazer aquela treta raiz aqui no PS3, ok? Vamos que vamos, já queria, a galera está ali, vocês estão vendo? A galera está ali, vamos tentar fazer aquela treta galera para vocês, já queria também aqui estar pedindo para vocês deixarem um like aí, compartilhar o vídeo de PS3 para vocês, vamos continuar fazendo aqueles belos vídeos de PS3 para vocês, estamos juntos sempre e é nóis, ok? Deixando aquele grande salve aí para a galerinha que sempre está com a gente no canal, nas lives, e lembrando galera, temos lives aí diárias, beleza? E agora estaremos também soltando aqui esses vídeos aí de PS3, ok? Deixa eu, deixa eu jogar aqui minha, agora deu, agora deu de eu jogar o lance aí igual no PS4, vamos que vamos, Queria estar aqui agradecendo pessoal, queria estar aqui agradecendo a todos os membros aí que são apoiadores do nosso canal, a toda a galera que é apoiador do nosso canal, Agradecer e pedir aí Quem ainda não é apoiador do canal Seja membro Seja um membro apoiador do nosso canal Que é muito importante Beleza? Para que nós continuemos A fazer esses Conteúdos De PS3 para vocês Ok? Estou chegando aqui perto da teta Já A polícia como sempre Tendo aquela incomodada E eu errando aqui Está ligado na polícia Meu Deus do céu Que não pode Vamos lá Tentando fazer uma treta raiz Aqui no PS3 Galera O moleque está bem ali Pertinho Olha lá Vai Vai Olha aí Olha aí Olha aí Essa Nenengank está me atrapalhando Eu não consigo soltar ela Ai Ai Nossa O cara nasceu aqui do meu lado Rafa Matos Boa Vamos que vamos Galerinha Não consegui matar o cara E o cara me matou Que nasceu aqui Atrás de mim Vamos lá PS3 é assim mesmo Galera A metralhadora Ela pega de muito longe No PS4 não No PS4 já é mais difícil De matar de metralhadora De longe Assim né Agora no PS3 Olha lá O moleque está ali na esquina Eu acho que tinha Tinha Acho que pode ser isso O pessoal está colocando Um X agora Olha lá Já foi Boa Boa 1x0 para nós 1x0 também Para o Rafa Matos Eu quero deixar aquele grande abraço Para a galera toda Do PS3 aí Lembrando aí Que a gente está voltando Fazer aqueles Só os vídeos mesmo O PS3 Live Fica muito Difícil de fazer Live A gente vai ficar fazendo Os vídeos para vocês Beleza galera Não esquecendo também Da galera do PS4 PS4 também Vem aí E breve breve Muito breve Estaremos aí no PS5 Também Beleza galera Rafa Matos Está aqui Não morreu Deve estar dentro De cima Deve estar dentro De matar o cara Nascer Atrás de mim Vamos que vamos Galera Vamos deixando o like Para fortalecer Estamos juntos sempre Vocês sabem disso Se você ainda não For inscrito No nosso canal Olha lá Opa Está vendo como é Que a gente nasce Na costa do cara Eu não sou nem amigo Ele não sou nada Olha lá Nossa Acertei Nossa Que teleguiado Mano Nossa Que teleguiado Top Mano Como vocês Sabem galera É É muito difícil A gente está fazendo Esses vídeos aqui No PS3 Para vocês Para vocês Que a galera Geralmente costuma Travar E a gente está aqui Galera Acho que esses dois Aqui Nenhum dos dois É hacker Vamos jogando Aqui uma tretinha Boa Uma tretinha suave Até agora Vamos que vamos O importante é isso A gente joga aquela tretinha raiz Quem disse Para vocês Quem disse Para vocês Que ainda não dá De fazer a treta A treta raiz Aqui no PS3 Olha lá Cadê o cara Não consigo enxergar o cara Mano O foda O PS3 É isso Também Você fica muito longe Do cara Na sniper Você não consegue Não renderiza direito Cadê Ele está ali atrás Não está se mexendo O cara chegou agora Acho que ele não está Querendo treta Só parado ali atrás Cadê o cara Queria deixar um grande salve Para a galera toda Que sempre está com a gente Nas lives Sempre está com a gente Nas lives Dando aquela força Queria mandar um grande abraço Também para o meu amigo O Ted Uma força lamentável Agora Fazendo um parceirão Fazendo por uma fase Fazendo um Para mim Nossa Não conseguiu entrar o cara Não tenho nem ideia De que possa ser essa dor Que o Ted está sentindo Eu queria deixar aqui Todos os meus sentimentos Para ele E falar que a gente está sempre A gente está sempre junto Junto aí A gente não pede Força meu parceiro Não consigo soltar Essa Essa minigama Essa minigama Vai me atrapalhar Não consigo enxergar o cara Ali Cadê o cara Não consigo Não renderiza Não renderiza direito Não estou conseguindo enxergar o cara Não consigo enxergar o cara Rafa matos 2x1 para ele Boa 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 Ah, tomei mano, 1x1 boa, 1x1 boa moleque, 1x1 família Olha, nasci pertinho aqui do Rafa Matos, já matou lá o time Galerinha vamos deixando o like para fortalecer aí, lembrando se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, assistindo as minhas notificações, beleza? Ah, vou tomar, tomei mano, tomei, 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 Rafa Matos aí, 3x1, porra to tomando um couro para esse Rafa Matos mano, ta todo vermelhinho ele ali, no mapa, ele ta vermelhinho no mapa mano, a metalha dura do homem, parece que bala aqui vei, certo? Não tem raiva desse moleque agora hein, vai se tu engole ai Rafa Matos, vai ai 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 mano 3x2 3x2 vai 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 olha o moleque aqui passa por aqui quer me matar agora vai lá não 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 você matou cadê o cara aqui nossa errei ah não matei 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 já foi moleque já foi mano mano que treta boa hein mano que treta top mano quem disse que aqui no ps3 a gente não consegue fazer uma treta uma treta raiz ainda hein mano olha lá vamos lá hein vamos vamos de novo Rafa Marques matou o moleque ali e aquele ali ah não tem muita joga ah não tem muita joga não já foi vem vem pai também vem 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 filhão vem vem ele não vai botar a cara ali mano ele não vai botar a cara ali mano ele não vai ele não botei a primeira vez olha entrou aqui ele entrou aqui vem vem filhão aqui também vai vai ah ah opa olha lá foi na C4 mano pensei que eu não tivesse matado ele foi na C4 velho se liga coisa top mano meu Deus não é forte mano tá demorando pra nascer aqui velho galerinha não vamos esquecer de deixar o like por favor deixem o like e compartilhem o vídeo também aí pessoal beleza e não esquecendo galera temos lives diárias no nosso canal também ok vamos que vamos mano tá me atrapalhando essa minigunha hein cara vamos soltar ela vai lá e se mata ai não faz isso não mano se mata se mata boa boa vamos deixando o like galera vamos deixando o like pra fortalecer aí a treta do PS3 família vamos ver vamos ver olha lá olha lá o Laphat nasceu ali matou olha lá nasceu ali Rafa Matos para Rafa Matos engole aí o time do matou ele tinha que estar longe lá de Sniper o Sniper lá vamos ver se a gente puxa o Sniper aqui perto dele será que eu estou do Sniper deixa eu ver quem vai matar quem ali vamos lá puxar o Sniper cadê ele aqui olha lá toma e morreu cadê o cara fica sumindo galera olha olha ele some mano o renderista dele tomou opa ai sim vem vem pai olha ai pai ah ah não mano ah galera puta mano travaram mano porra véi você tá louco mano a treta tava tão boa pessoal bom pessoal bom pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado aí do vídeo mais uma treta no PS3 aí fui travado aí por um hacker é infelizmente PS3 aí você tava falando que não dá de quem disse que não dá de fazer uma treta saudável no PS3 né mas tá aí comprovando que quem falou isso tá certo realmente então vamos que vamos galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí valeu falou e fui galera tchau